Antes de iniciar o vídeo, fideliza no like, tem Toguro, tem like, tem Toguro retido, Toguro zoado, Toguro 2018 zoado pra caralho, tem Toguro com expectativa de meter um shape 2019, tem like. Hoje eu tô descendo pra Ubatuba, deixa eu pegar o nome da loja aqui que eu vou fazer evento em Ubatuba, sexta-feira, seis e meia da noite, você que é de Ubatuba, fica ligeiro aí. E sábado eu vou estar em Fortaleza, você que é de Fortaleza, fica ligeiro, eu já vou adiantando pra vocês. E antes de iniciar o vídeo também, eu quero falar que a New Nutrition, ó, não, obrigado, tá com o Black Friday deles fodido lá, mano. Tem produtos que vai sair até pela metade do preço, 15% com boleto, tenta utilizar o Toguro, tem brindes, a empresa que mandou as barrinhas pra gente, barrinha fodida, qualidade total, curte pra caralho. Tem o telefone de atendimento deles aí, Black Friday fodido deles, então é newnutrition.com.br, empresa que fabrica a suplementação e vende direto ao consumidor, empresa foda. Enquanto isso, eu vou achar onde voltar no final de semana, um minuto que eu já volto. Então, o primeiro evento é em Ubatuba, porra, não tem o endereço da loja aqui, velho? Assim não, né? Assim não, mas é NutriSport, velho, só faltou o endereço deles, né? Não tem o endereço deles, mas, ó, galera de Ubatuba, NutriSport, vamos estar presente lá, segue o Instagram deles aí. Porra, fiquei fodido que não tem o Instagram deles, velho, como é que eu vou chegar lá? Porra, não tem o Instagram deles, é sexta-feira, 2311, não é o NutriSport, faltou o endereço deles, mas é Ubatuba. Galera de Ubatuba aí, eu vou estar presente, sexta-feira. E tem a galera de Fortaleza, Fortaleza, eu vou estar na Right Protein, suplementação aí, melhor distribuidora Avenida. Tem o endereço aqui, Avenida Duque de Caxias, 654. Galera de Fortaleza, acompanha a gente aí, vamos estar presente nessas duas lojas, sexta e sábado. Acompanha a New Nutrition também, fideliza no like, tem um videozão top pra vocês, vou tentar postar um vídeo por dia. Tá chovendo aqui em São Paulo, tô descendo agora pra Ubatuba, tamo junto é nóis, só fideliza, fellas. Rapaziada, terça-feira, já ia falar domingo, né, já tem comer de domingo, hoje é feriadão. Também no sentido de cámar, que é um treino com a galera aí, com o Open de Whey Protein. Queria agradecer a empresa New Nutrition aí, por fornecer doses de Whey Protein pra acontecer esse evento. A academia de cá também, por ajudar a gente nesse evento aí. Tô levando, tem doses aqui, tem 400 doses aí pra galera, acho que vai sobrar pra fazer outro evento. Acho que eu vou organizar aí um encontro de marombas aí. E é isso aí. Você de novo, pai, você novamente, emicilou novamente. Emicilou o quê? Pegou mina pra caralho, você exa lá em Fluminense. Pegou porra, mano, pegou doença na boca. Mano, é o que eu acho incrível, velho. Sabia que eu falei assim, ó, transou sem camisinha, vai pegar sarna. Ó, a mina veio, perrecar, a minha mulher não passa sarna, o idiota. Ô, filha. Não sabe brincar não, obviamente que ninguém tem sarna, velho, se tiver... Eu já peguei sarna humana. Então, aí, ó. Existe sarna humana? Existe, eu peguei no Marrocos, no Marrocos, aí. Pergunta o quê? Não sei se era do carpete, onde eu tava lá. E no sexo, transmite isso aí? Espero que não. Então, rapaziada, foi uma brincadeira que eu falei que quando você tá sem camisinha, você pode pegar todo tipo de doença. Eu falei sarna, a menina... Ah, porra nenhuma, treinou, partiu. É difícil explicar o que tô sentindo agora. Um buraco na minha vida, um borrado nessa história. Escrevemos eu e ela, nada mais, nem ninguém. Brigas e carinho, sinto falta de alguém. Muita gente se matando por piranhas de esquina. E meu único desejo é ter de volta a rainha. A dona de meu reino, a guerreira que criou. Esse nobre aventureiro protegido pelo amor. Sem você eu não sou nada, você sabe muito bem. Conhece meus defeitos, qualidades também. Coelharia tudo pra te ver, caminhando nessa casa, até mesmo nosso beijo. Quem falou que nem haviam uns horas da noite aí, ó. Só os louco aí, ó. Quinta doses de Whey Protein pra galera aí, ó. Saiu de casa, pai, mulher, liberou? Não, mulher, sempre. Eu que mando, cara. Aí, deixa ela ver o vídeo pra mim. Aí, ferrou. Tem a mulher lá atrás, aí, pai, só de boa? É nóis. E aí, rapaz, tem que fazer cadastro pra entrar ali, ó. Ficar de boa ali, de boa. Receber o exão. Quem pegar o ex já vai pro treino, já, pra não tumultuar, todo mundo ganha certinho. Os dois aqui, peraí, pô. E aí, rapaziada, pega a visão do mano aí, distraído. Tá tomando bom, papai? Não. Com quem você parece? Você parece com alguém, hein? Aquele cara do filme. Você já tomou umas 15 doves de Whey, não tomou não? Só pegou quatro agora. Não, já foi as quatro, já. É porque... Tá foda. Mas o que você tá tomando? Fala pra galera. Tem que falar. Se é humilde, fala. Os humildes falam. Fala, fala. Os humilde falam. É. Tô tomando extrato de tubulação a manco. Não, 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 não. Os humilde falam, pai. Fala pra nós aí. Não fala. Não fala, né, viado? É Nescau, é Nescau. O Tocinho, né? Você acabou de me dar uma aí. É isso aí, rapaziada. Treino da madrugada aí, rapaziada. Todo mundo com dose aí, saiu com dose. E atrás da morena aqui que o Toguru trouxe, cadê ela? Morena gata, hein, pai? Fala aí. Você vacinou. Fala aí. Tirei diretamente do fluxo. Tomando, apareceu com o golzinho, a morena. De gol ainda, né, pai? O golzinho saiu do campo e falei, que porra é isso, cara? Cara, é de gol, mano. Vou pegar a mina de gol. Vou pegar não, não, não. Treinar com a mina de gol é zico, hein? Mas não pega ninguém, né? Não é virgis. Você tá no palco? Ah, será? Mas é da, mano. Você apareceu com a morena lá. Nave ou não é? Não, é da gata. Nave, nave. É isso aí, rapaziada. Treinozão na DK. Tamo aí, de vez em quando sai alguma coisinha, né? Treina com esse, pai. Viu nos meus vídeos, né? É assim, mano. É bom, não é? É da hora, viu? Bom, não é? Quero ver, aguenta. Mais, aumenta essa porra, velho. Não adianta nada aumentar e fazer errado. Ó, aqui tem 13, 10, 8, 6. Pega um de 4, pô. Mais um, só pra morrer. Olha lá, pega um de 4, lá. Os caras aí, sem camisa, pai. 1, 2. 3, 4. Aí, pai. Trinozão da madruga aí, rapaziada. 1 hora da manhã, todo mundo treinando aí, ó. Brincadeirinha. Rolando a brincadeirinha da flexão aí, ó. Ajudando a galera que tá sem suplementação. Ó quem colocou nós aí, pai. The Rock, pai. E o Zui aí, pai, tá tendo? Parece. Bora. Esse cara tá tomando aí, ó. Esse livro não é pra nós, pai? Você já leu esse livro aí? Homem mais inteligente da história. É legal? É sobre o quê? É isso aí, rapaziada. Finalizando o evento aí, todo mundo saiu feliz. Todo mundo saiu com dose aí, sem miséria. Tem dose de miséria, é foda. Tem dose. Tá tendo dose aí? Até o The Rock levou as boas pra casa aí, ó. Eu levou a marmita pra casa. Sem miséria aí, rapaziada. Valeu mesmo, hein. Fiquei até tarde aí, arrumando a casa, limpando a casa. E aí, pai? Vai pra onde? Pra escola. Os caras falam que você não estuda? Eu estudo. Estudo danado. Tira só nota ruim. Tem prova hoje? Hoje? Não sei. Tem aula do que hoje? Matemática. Esqueceu? É. Burro. Tamo junto, boa aula. Toguro na área. Vamos com mais carro. Não vamos, Toguro. Vamos. Comprar outra casinha pro bebê hoje. Né, amor? Né, Bi? Ó o Bezinho ali. Muito lindo esse cachorro mesmo. Muito bonito esse cachorrinho mesmo. Hoje foi Open de Way. Eu vou tentar falar pras empresas aí. Fazer Open de Way pra nós aí. Pra tentar fazer um horário diferente, velho. Porque, mano, tá acabando comigo, ó. Toda vez que eu treino de madrugada. É o horário que eu chego, ó. 6h12 da manhã, velho. Não sei se vocês viram aí o vídeo anterior, né. Toguro sem shape aí. E eu vou falar alguns motivos. Pelos quais... Pelo qual eu não consigo manter um shape o ano todo seco, né. Acho que eu já vou finalizar o vídeo aqui. Vou ver como é que vai tá. Vou subir ali pro meu quarto. Vou editar. E eu finalizo lá em cima a bagunça. Eu ganhei essa parada que vocês vão ver logo mesmo no próximo vídeo. A bagunça que tá aqui ainda, né. Nossa senhora. Minha mãe tivesse aqui. Linha na mente, velho. Golzinho tá com... A ventoinha não tá ligando, mano. Vou levar ali na parte elétrica. Pra ver o que que é. Trouxe o golzinho pra trazer na minha... Pra arrumar aqui na alta elétrica. Só que tá lotado, mano. Então eu vou voltar amanhã cedo. E vamos dar um talento no golzinho aí. Não sei o que que é. Acho que é a parte elétrica, ó. Porque a ventoinha não tá funcionando. A seta também não. O bagulho de combustível também não. E o bagulho da temperatura também não. Então não sei o que que é. Vamos ver. Amanhã nós traz aí pra arrumar. Os caras colando a paradinha da velha aí. Sacola aí gruda, pé? Cola. Cola. Já vai. Será que os caras sabem trabalhar com isso? Quantos anos mexendo com adesivo? Mais de 20 anos. Ficar torto aí, ó. Ficar torto aí, ó. Pega a visão. Eu precisava... Vamos lá mais aí. Porra, de dente de ouro, vendo? Que viadade, né? Viadade, isso. Dente de ouro. Olha a nossa velha aí, faz. Pesado. Acabei nem finalizando aquele vídeo, né? Tô treinando. Hoje é quinta-feira. Já eu tô indo pra praia, sentido Batuba. Vou fazer um evento aí na Baixada. E tamo treinando aí, ó. E eu vou finalizar na ideia, né? Porque não estou shapeado. Caralho, tu, você treina? Treina. Tipo assim. Vou mostrar o meu shape atual. Não tá ruim. Uma pessoa normal, tipo... Na academia, eu sou o melhor. Sem maldade. Não tô querendo desgredecer ninguém. Mas em campeonato, a garotada fitness aí, eu tô longe de ser, né? O shape que eu tava. E tem um segredo pra isso acontecer. Que pode mudar a sua vida também. Pode te ajudar. São dicas que eu vou dar de como ter um shape e não um shapeado. Não faça o que eu tô fazendo agora, nesse momento aí, nesse final do ano. Lembrando que ano que vem a gente vai botar o shape. 2019. Vou manter o shape. Pelo menos... Mano, eu vou explicar quando chego em casa a dificuldade de manter o shape, na minha opinião. Na minha genética, né? Nas minhas drogas que eu uso, na parada. Vamos liberar tudo, mano. Vamos falar tudo o que a gente tá usando, o que a gente tá fazendo. Porque agora a nossa mãe... Que berrava era meu medo da minha mãe assistindo lá o vídeo, né, mano? Ela tava pesquisando já no Google, lá. Aí, vamos falar tudo o que a gente tá usando, o que a gente tá fazendo. Chega de mimimi. E é isso aí. Tamo na academia. Lembrando que eu não tô tomando nada. Não tô usando nada. Tô mantendo esse shape. Comendo fruta. Comendo chocolate. Comendo McDonald's às vezes. Tô treinando. Mas o que manda realmente, galera. Vou falar daqui a pouco pra vocês. Os moleques ficam jogando game, velho, de madrugada. Dia em dia fica dormindo. Bora acordar, pai. Tá de dia já, ó. Não acorda, velho, ó. Bidu, bibu, bibu. O que foi? Passei a mão na bunda e passei a mão na sua boca. Cadê o Beto? Deixa eu ver. Tá cagando? Não sei. Tá, não. Essa menina ficou o dia inteiro com o Funk, ligado? Claro. Mano, ela é o dia inteiro, velho. Aqui em casa, filha, você tem umas... Quantas casas aqui? Cinco, eu acho. Cinco casos, velho. A menina ficou o dia inteiro com essa porra, ligado? Hoje era cinco horas da manhã e ela ligou. Rapazada, como eu falei pra vocês, eu vou explicar pra vocês como é que tem esse shape top meu, né? Legal? Não tá tão ruim, tá? Não. Pô, tá melhor que o senhor, velho. Tira a camisa aí pra nós aí. Não dá nada. Tira aí, velho. Melhor que eu comer, velho. Aí por que você não treina, velho? Não sei, eu quero começar, mas não sei como. Tá com nós, porra. Tá. Então bora amanhã já. Tá, vai. Segunda-feira. Metei um shape em você. Tá, vai. Mas você vai comer arroz e frango sempre? Se der, né? Se eu passar um bagulho pra você comer, você vai comer? Claro. Se eu comprar arroz e frango, você vai comer? Uhum. E aí, rapaziada. Tem que criar um Instagram, né, mano? E o celular? Vou criar esse celular do meu, velho. Não, vamos tentar comprar um celular pros três. Aí você vai montar a sala game. Vamos botar esses moleques no giro, botar no shape, patrocínio. Imagina você com patrocínio. O que você vai fazer com patrocínio? Não sei. Patrocínio de suplemento. É, treinar mais. Treinar mais. É isso aí, vamos ver, felas. É isso aí, rapaziada. Hoje é quinta-feira, tô descendo pra praia. E vamos descer com esse shape lixoso aqui, né, velho? Esse shape merda. Ó, você já viu meu shape bom, não? Hã? Então, a justificativa pro shape tá ruim, né? Galera, me fala, meu, pô, Toguro. O que você não mantém um shape top, um shape foda? Primeira coisa, constância na dieta, velho. Se você não tiver constância na dieta, você nunca vai botar um shape. Não adianta você comer um bombom por dia, já vai zoar seu shape. Um bombom por semana, já vai zoar seu shape. Bebê, eu tô gravando vídeo, bê. Dá um tempo aí, bê. Quietinho. Não adianta comer um bombom, hein, bê. Bebê. Ô, bê. Não vai deixar a paz. Vamos lá dentro do que eu vou falar, bê. Tá vendo que eu tô gravando vídeo, não, bê. Tô gravando vídeozinho pra postar pra você, bê. O marigão daí que é a patinha do bê, que é a patinha. Da patinha, a patinha daí, bê. Da patinha do bê. Bê, tô gravando vídeozinho, bê. A patinha daí que é a patinha. Rapaziada, então é isso. Constância na dieta. Tem que manter a constância na dieta. Você não vai poder, rapaz. Acabou Doritos. Acabou Tapioca da Dinda. Acabou tudo, mano. Segundo, pelo menos pra mim, genético, cardio todo dia, mano. Todo dia pós-treino. Vai pra esteira, bê. Eu tô gravando. Se eu entrar aí, eu vou te dar um burro no pé do orelha, bê. Tá vendo? Falou pé do orelha, bê, já fica vivendo. Então é constância na dieta. Constância no cardio. Principalmente no cardio. E eu não tô fazendo nada disso. Não tô fazendo dieta. Não tô fazendo cardio. Terceiro, manipulado, mano. Que acelera o seu metabolismo. Seja termogênico. Parei de usar tudo, mano. Aconteceu isso na rede. Eu tava em preparação. Tava vindo da preparação pra eu competir. Final do ano. E eu vim competir em dezembro. Aconteceu esse desastre na minha vida, né, mano. Comecei a comer água. E amanhã no hospital. Falei, ah, não dá. Até dezembro, quero manter a minha cena experimental. Natal. Final do ano vai ser um dia pesado pra caralho. 22 de dezembro. Aniversário da minha mãe. Natal. Data pesada pra caralho. Ano novo. Pesado. Então, como é que eu vou manter dieta? Cardio, assim? É uma desculpa. É uma desculpa. Então, janeiro. Voltando pra janeiro. Vamos botar tudo em linha. Vou tentar mostrar tudo que eu vou fazer no meu canal. Desde dieta. Desde cardio. Desde manipulados. Desde hormônios. Se for usar GH ou não. Óbvio. GH é mágica? Não. GH não é mágica. Porque é mágica é dieta, mano. Então, o meu shape não tá ruim por causa que eu tô comendo errado. Meramente por causa disso. GH dá um grau? Dá um grau. Trembolona dá um grau? Dá um grau. Mas o que manda é a mesma dieta. Não adianta você usar GH. Usar trembolona. E fizer tudo errado, velho. Aí, mano. Vamos meter o shape, velho. Não tô fazendo todas as refeições erradas. Algumas refeições estão sendo certas. Mas uma ou outra. Ó a geladeira como tá a nossa aqui, ó. Era pra tá só fit. Mas não. Tem iogurte. Tem fruta. Tem bolacha. Tá tendo bolacha. Pega a visão. Bolacha. Tá tendo iogurte. De vez em quando. Tô curto. Tá tendo iogurte. Os caras tão roubando a miogurte aqui, hein, pai. Roubou a miogurte? Não. Tá bom. Mas tão roubando a miogurte. Iogurte. Ó, tem dieta pra fazer. Tô comendo mussarela de vez em quando. Manga também. Mas tem dieta ali. Então é isso, rapaziada. O motivo do meu shape tá um lixo é a nossa falha na dieta. Como é a falha de todo mundo. Às vezes o cara, pô, recebo diversas mensagens até de familiares. De pessoas, pô, eu tento fazer dieta e não consigo emagrecer. Pô, não tá fazendo porra nenhuma de dieta. Comer um bombom ali. Eu tô ali. Acho que dieta é comer um frango e arroz. Não, não é um frango e arroz. Tem que medir seu metabolismo azar. Quanto você gasta pra ficar vivo. Calcular o seu gasto calórico. Por aí tem uma base pra mostrar sua dieta. Não é simples, velho. Não é achismo, velho. É conta matemática aí. E nutrição. É isso que eu vou estar estudando. Tamo na correria. Tá sendo bem puxado também a faculdade de nutrição. É difícil pra caralho. Tô até pensando em trancar. Ou fazer alguma coisa diferente online. Não sei. Lembrando que já sou graduado em educação física. Eu não sei o que eu vou fazer. Golzinho. Levei pra arrumar. Acabou arrumando. Acho que era um fiozinho que tava em curto circuito aí. Acabou funcionando. Vou editar vídeo pra vocês. E é isso. Finalizar aí. Tamo junto. Quinta-feira. Vamos descer pra Praia, Batuba. Depois Fortaleza. Domingão tô em Fortaleza, hein. Acompanha aí. Vou iniciar o vídeo falando dos eventos aí. Tamo junto. É nóis.